Eu sei o que eu passei Cheguei pra cor de burro Hoje que ele ronca Parceira dela novamente Sem precisa roubar Nós é o trampo, não é a panela Cês vai ter que aceitar Levando a bandeira do funk aonde merece Tá É melhor cês tomar draminha só pra não vomitar Hoje na mídia é na cara da mídia Porque ela depende de nós pra alugar Vento pingando meu sol da mentana Atualiza os contos, patrinhos, antiga Hoje na mídia é na cara da mídia Porque ela depende de nós pra alugar Vento pingando meu sol da mentana Atualiza os contos, patrinhos, antiga Liderança tá aí Nós memo a cara do problema Os quebradinha tá lento A filha do deputado Da boca e o peito big Final do baile, ela sumiu comigo Eu sei o que eu passei Cheguei pra cor de burro Hoje que ele ronca Parceira dela novamente sem precisa roubar Nós é o trampo, não é a panela Cês vai ter que aceitar Levando a bandeira do funk aonde merece Tá É melhor cês tomar draminha só pra não vomitar Hoje na mídia é na cara da mídia Porque ela depende de nós pra alugar Vento pingando meu sol da mentana Atualiza os contos, patrinhos, antiga Hoje na mídia é na cara da mídia Porque ela depende de nós pra alugar Vento pingando meu sol da mentana Atualiza os contos, patrinhos, antiga Liderança tá aí Nós memo a cara do problema Os quebradinha tá lento A filha do deputado da boca e o peito big Final do baile, ela sumiu comigo